Os investimentos previstos para o setor portuário brasileiro nos próximos anos somam cerca de 51 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria de Portos, 3 bilhões e 900 milhões de reais são recursos do governo e quase 48 bilhões virão da iniciativa privada. O dinheiro será usado, por exemplo, em obras de dragagem para permitir o acesso de navios maiores aos portos brasileiros e também em terminais de uso privado. Obrigado.